Energizada! Vamos deixar você pronta para a batalha! Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Os adversários estão atacando! Hora do Aba... Certo! Sistemas da Raptora online. Precisa defender o objetivo. Ninguém se esconde da minha mirra. Obrigada, Kenai. Atrás de você. A sua grandeza que me vê que tem um poder. Lá vai bomba! Você cumpre sua função de forma admirável. O teletransportador está online. Eu atuo caminho. Ninguém se esconde da minha rua. Meu teletransportador foi listo. Sistemas reparados. Droga! O teletransportador foi listo. 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 Vamos lá! O que é que eu sou eu? De volta, as trincheiras. A justiça vem de cima! Defenda um ponto. Ataquem com coesão. Apaste-se! Rodada 1, concluída.